Beleza, começamos a gravar, então essa daqui é uma aula de EQS 112, introdução a cálculo de processos, e a gente já está conversando sobre o balanço de massa, o nosso foco agora é balanço de massa sem reação. Acredito que vocês viram, né, os exemplos, né, eles podem ser os mais variados possíveis, e a gente já viu o balanço para um caso de secagem, a gente viu casos de separação, no caso a gente usou uma coluna de absorção genérica, e agora a gente está vendo um caso com mais de um equipamento. Então, nesse exemplo agora, a gente está aplicando para separação de uma carga alimentada a um sistema, a uma planta química que tem duas torres de destilação, e essas duas torres, o propósito delas é separar os componentes e enriquecer as correntes, na verdade aí não é só as correntes do topo, mas uma das correntes sai enriquecida com um dos componentes. Então, três componentes, a gente utilizou, deixa eu voltar aqui pro desenho, né, pra gente relembrar, afinal de contas teve aí um feriado, a gente deve ter apagado da memória o que que é o problema. Então, você tem a carga, e pra cada coluna, eu vou tentar enriquecer um dos componentes. Então, na primeira coluna, a corrente de topo é aonde você vai tentar enriquecer, na verdade, tentar não, vai conseguir enriquecer o componente A, então você pode perceber que pela especificação do enunciado, fica muito claro que o destilado D1, da primeira coluna, tem a maior quantidade do componente A, e portanto, esse cara daqui é a corrente enriquecida. Beleza, e ele dá também aqui as informações dos outros componentes. correntes. E na próxima coluna, o produto de fundo, o resíduo da primeira coluna, alimenta a segunda coluna, que vai me levar a duas correntes. Uma de topo, o destilado, e a uma de fundo, que é o resíduo. E a corrente de topo dessa segunda coluna, ela vai estar enriquecida com o componente mais leve entre o componente B e C, que são os predominantes que saem aqui na corrente B1. E, por consequência, o componente mais pesado, ele é enriquecido na corrente B2. Beleza. Então, isso daí é o que a gente começou a montar. Os dados foram dados com o enunciado, né? Deu a composição de carga. Temos também a composição do destilado D1. E temos ainda informações sobre recuperação de A, recuperação de B e recuperação de C. E usamos uma base de cálculo em base molar. Por quê? Porque os dados são molares. Isso é muito conveniente para a gente. Beleza, vamos para os cálculos. Nos cálculos, então, a primeira coisa que a gente montou foi estruturar dados em tabela. E a primeira coisa que a gente fez foi organizar tudo. Não sei se vocês perceberam, mas isso se tornou extremamente conveniente. Porque eu consigo visualizar quais são as informações faltantes para cada um das colunas e linhas da tabela. E isso daí me dá uma ideia de qual é o próximo balanço de massa que eu vou querer montar. Então, a gente, de início, estou lembrando, tá? De início, a gente colocou com base nessa informação aqui, a base de cálculo, a gente completou essa informação. Com base na informação de recuperação em D1, a gente colocou essa informação que está escrito em preto. Com base na recuperação em D2, a gente colocou em D2 essa informação aqui, esse cara daqui não existia. E na corrente B2, a gente fez a recuperação de C. Então, na corrente B2, a gente fez aqui o quanto tem de C na corrente B2. Beleza. Então, a gente foi preenchendo a tabela. Depois disso, a gente começou a se organizar para calcular o total de informação na corrente D1. Por quê? Porque eu tenho todas as composições molares. Isso é dado no enunciado. Então, a gente utilizou a informação aqui que está em vermelho e usamos o balanço, né? Na verdade, aqui é um cálculo de proporção, né? O quanto eu tenho em moles na corrente D1 da espécie química A vai ser a fração molar da espécie química A nessa corrente multiplicada pela corrente completa em moles. E com isso a gente obteve o total de moles. Aí eu vim aqui e preenchi essa informação. Com esse dado, a gente seguiu o mesmo procedimento e fizemos essa... completamos a coluna. Beleza. Depois disso. Bem, depois disso, a gente utilizou a informação de relação deste lado e carga da coluna 2 para obter o quanto de corrente na coluna 2 tem na alimentação dela. E com isso, a gente pôde calcular, né? O quanto eu tenho de corrente total. E aí, a partir daí, a gente começou, tá? Agora a gente precisa montar as informações que faltam. E eu consigo visualizar, tá? Lembrando, hein? Nesse ponto foi onde a gente parou na aula passada. Esse dado aqui ainda não existia. Tá bom? Então, esse dado aqui não existia. Aí eu olhei, pô, para o componente C, eu tenho informação em F, eu tenho em D1, eu tenho D2, eu não tenho, B2 eu tenho. O único carinha que está faltando aqui nessa brincadeira é o D2 para o componente C. Vou aplicar um balanço para ele. E foi isso que a gente fez no finalzinho da aula passada. Então, o que entra de C, e aqui a gente olhou o balanço do sistema completo. Então, vamos dar uma olhadinha no volume de controle que a gente utilizou. A gente utilizou esse volume de controle inteiro aqui. Então, a gente percebeu que entra F, sai uma parcela de D1, D2 e B2. Então, o que entra é igual ao que sai. No balanço estacionário vai ser o que entra de C é igual ao que sai. E a única incógnita me deu esse valor. Até aqui, todo mundo alinhado com o nosso procedimento? Sim? Beleza? Ok. E agora a gente vai fazer a conservação de massa agora na corrente D2. Por quê? Porque eu tenho todas as informações na coluna. A única que está faltando é esse cara aqui. Vamos lá, vamos fazer o balanço. Então, vou ver aqui. O balanço está escrito em pretinho. Então, pela conservação é de massa. Na corrente D2, eu sei que a corrente D2 é o quê? É a soma, no caso aqui, a quantidade de mols total da corrente D2, é a soma de mols das espécies individuais. Certo? Então, vai ser D2 de A mais D2 de B mais D2 de C. E com isso, a gente consegue tirar... Vamos lá, é só olhar na coluna, né? Eu tenho D2 de B, eu tenho D2 de C e eu tenho D2. Essa aqui é a única incógnita. E aqui a gente vai fazer um cálculo absolutamente complicado, extenso, para obter o valor de D2A, que é igual a 3,7. O que acabou faltando? Falta preencher a coluna final, que é a coluna de B2. E, na verdade, ficou bastante fácil agora, porque vocês podem perceber que eu tenho tudo para utilizar o balanço global do sistema, porque eu tenho todas as informações em todas as colunas. Então, eu posso utilizar o balanço em A e em B, para conseguir obter o valor aqui de B2. A mesma coisa, então, A e B. E é isso que eu vou fazer. Só que não nesse slide, porque meu espaço acabou aqui. Então, vou montar agora os balanços por componente. Pessoal, alguma dúvida? Problema? Nível de dificuldade. Vamos colocar igual da última lista de exercícios, que eu não lembro quais são os níveis, mas vocês devem lembrar. Então, em que nível é a componente? Passeio no parque. Passeio no parque. Beleza. Tenho todas as informações. O único cara que eu não tenho, olhando na tabela, é esse moço. Tranquilo. Então, eu vou ter B2A. É igual a 2,3. Come on. Ora, menos 1. Agora, eu vou fazer para B. Essa mesma equação, só que agora para B. É igual a D1B mais D2B mais B2B. E eu vou ter agora o B2B, que vai dar 4,04 Kmol. Ora, menos 1. Vou chegar e vou preencher a minha tabela. Que vai ser 2,3 aqui em cima. 2,3. E o outro vai ser 4,04. Eu não estou pronunciado aqui. Está na outra folhinha. Deixa eu lembrar. Assim, já na tabela, não preciso nem me preocupar em montar equacionamento nenhum. O que eu posso fazer para preencher a última informação que está faltando na tabela? Somar a quantidade de mols total para ter a corrente B2 completa. Então, eu vou fazer aqui a sominha. 21,34. Tranquilax. Beleza. Ah, continuo sem o enunciado. Vou pegar mais uma folhinha. Tá. Então, repara que a gente preencheu a tabela inteira. E a gente nem começou a ver efetivamente o que tem denunciado. Mas a gente matou de cabo a rabo os problemas possíveis que podem acontecer nesse problema. Nesse exercício. Tem todas as informações agora. E aí, por fim, a gente vai chegar e vai fazer. É pedido. As composições. Então, vamos lá. Vamos botar aqui as composições. Então. Cálculo das composições. Descomposições. E eu sei fazer o cálculo, tá? Porque eu sei que a fração molar é a que eu vou fazer da corrente D2 para um componente genérico I, sendo que I é igual a B e C. Vai ser o quê? Vai ser o quanto de mols eu tenho desse componente dividido pelo total. Eu tenho todas essas informações na tabela. Então, com isso, vocês podem fazer os cálculos. Depois vocês vão ver que X2 é D2, A vai dar 0,1156. XD2, B vai dar 0,7500. E o XD2, C vai dar 0,1344. Seguindo o mesmo princípio, a gente pode fazer agora, XB2I, que vai ser o quanto eu tenho na corrente B2 para cada espécie. E aí, esse cara daqui vai dar XB2I é igual a 0,1078. XB2B, 0,1893. XC, B2 é igual a 0,7029. Beleza. Olha só que interessante. O que a gente consegue visualizar? A primeira coluna, ela teve uma performance muito boa quando a gente compara com essa última coluna. porque, olha só, eu sei que eu quero recuperar na corrente D2 o componente B. E a fração molar deu na faixa, a faixa aqui deu 75%, a fração molar nessa corrente. E quando a gente olha o componente C no resíduo, a gente tem aí 0,7, é 0,73%. Epa, não, 0,73, 70,3%. O que não é tanto assim, o grau de separação não é tão grande assim, quando a gente olha para o que aconteceu na coluna 1. Mas não é bem assim que a gente tem que interpretar o problema, porque aqui a gente está olhando o quanto tem de composição na corrente. Eu quero olhar o comportamento baseado no sistema em si, no sistema completo. Então, para isso, vou separar aqui. Eu quero obter as recuperações, os cálculos de recuperação, que é o que é pedido na letra B, se não me engano. Então, para cálculo. De recuperação. E a gente precisa, precisamos obter detalhes da carga da coluna. Porque no enunciado, é dito que a recuperação é baseada na carga dessa coluna. Então, vamos lá. Para a coluna 2, eu sei que B1, da espécie química B, aquilo que entra, é igual que sai. Então, vai ser D2 de B, mais D2 de B. Todo mundo acompanhou o balanço de massa feito aqui? Repara que eu estou usando esse volumezinho de controle aqui, olha. Tá? E aí eu consigo fazer o cálculo de B1. Deixa eu ver. Isso. É, em relação à carga da segunda coluna. Está no enunciado. Beleza. Disso daqui, eu tiro a fantástica informação. Aliás, nem vou botar assim. Eu já tenho os dados, vou botar logo igual. Que é B1 de B que eu quero. Substituindo valores, esse cara vai dar 28,04 Kmol. Que café, né? Mas é ele que tem para hoje. B 1 C Mesma parada. D2 C mais B2C tem todas as informações que eu calculei. 19,3 Vou tentar fazer um K bonito agora. Não ficou a melhor maravilha do mundo não, mas ficou melhor. E agora a gente vai fazer o cálculo de recuperação usando a definição que eu já mostrei para vocês. Então, a porcentagem de recuperação e eu vou fazer a recuperação de B em D2 Deixa eu descer um pouquinho para não ficar esbarrando ali é igual Bem, agora eu vou usar as informações recuperações mesmo da tabela. Então, se eu estou olhando para B eu vou fazer o quanto eu tenho de B dividido pelo quanto eu tenho de B na carga. E isso vai me dar a recuperação. Então, eu tenho lá vou pegar na tabela 24 dividido pelo quanto eu tenho de B na carga dessa coluna que é 28,04 a gente acabou de calcular vezes 100%. E isso daqui vai me dar uma recuperação de 85,6%. E seguindo o mesmo princípio recuperação de C agora na corrente enriquecida B2 Vou seguir o mesmo processo eu não vou lá na tabela não, tá? Eu vou pegar a informação que está lá direto vocês podem olhar o quanto eu tenho desse moço no caso aqui C dividido pelo quanto tem na carga 19,3 vezes 100% igual 77,7% Dúvidas? Feitiçaria? Algum momento Harry Potter? Ou ficou claro? Beleza. É acho que a Letícia está com uma dúvida Bota aí ou não? Eu posso fazer também do processo todo não posso? Recuperação? Sim no enunciado está dizendo que na letra B em relação a a a carga da segunda coluna é só que o padrão é o que? Poxa, eu quero ver o sistema todo né? Aí eu posso fazer esse cara daqui também em relação a carga do processo total perfeito tá? Essa recuperação aqui é o que eu vou chamar de recuperação do equipamento tá? Mas quando eu olho um sistema completo eu gostaria de ver a recuperação do sistema né? Então eu olho a carga de entrada foi? Show Beleza E isso daqui na verdade não vou usar fazer assim só porque eu sou uma pessoa muito rebelde você vê que não marcou nada né? Caraca, eu tinha folha pra caramba mas finalizou o assunto sobre balanço de massa sem reação Lembrem-se que lá no AVA vocês vão encontrar os slides do balanço de massa com reação e é esse assunto que a gente vai começar agora Vários e vários conceitos novos vão aparecer e eu sugiro fortemente que vocês não precisem imprimir claro mas guardem com carinho as definições que vão ser apresentadas eu só estou falando aqui pra dar tempo de vocês pegarem os slides se não pegou vai lá no slide no AVA pegar mas guardem com carinho e sempre olhem a definição professor você precisa que eu decore as definições loucas que vão passar a aparecer não não mas saibam onde procurar informação isso é importante vocês vão ver que vai aparecer coisa abessa agora beleza todo mundo alinhado vamos lá então olhar agora os balanços com reação química deixa eu fechar esse cara e a gente vai agora olhar então avançando na disciplina a gente vai olhar os balanços materiais com reação química o tratamento do balanço em si eu já cheguei a apresentar para vocês então vocês tem como estruturar os equacionamentos e tal pensar no balanço quando ele tem reação química mas eu vou ser sincero com vocês não vai fugir muito do que nós vimos nos balanços sem reação química o que vai acabar acontecendo é que eu tenho um termo a mais que é o termo não de entrada e de saída mas de taxa de reação então eu vou trazer uma visão um pouco diferente para tratar os problemas com reação química tudo vai ser baseado no que a gente vai chamar de estequiometria industrial então para tratar desse assunto primeiro eu vou introduzir as definições como esse tópico ele é tratado e depois a gente vai resolver um exemplo de balanço de massa com reação e um dos processos que é batata acontece direto são processos de combustão e eu vou explorar mais os processos com reação com o foco na combustão por quê? um porque eles têm uma característica bem interessante que é geral então eu tenho gases de combustão eu tenho chaminés eu tenho que aquecer se tem troca de calor normalmente eu utilizo o processo de combustão para aquecer a água que vai usar no trocador de calor para gerar vapor superaquecido então é figurinha fácil no processo industrial e além disso eu sei quais são os componentes que tem ali dentro e são vários detalhezinhos que eu posso pegar do processo de combustão e depois aplicar então ele é um exemplo muito legal para aplicações em balanço de massa com reação então eu vou pegar ele como minha figurinha-chave para mostrar outros conceitos beleza então vamos primeiro introduzir o problema note que agora a gente vai falar sobre balanço cálculo de processos com reação química e tudo está baseado na transformação na transformação dos elementos químicos dos compostos envolvidos e a gente precisa mudar um pouquinho a visão disso e a gente vai utilizar o que a gente chama de estequiometria industrial que no fundo segue o mesmo princípio da estequiometria que vocês veem no ensino médio a gente vai manter a ideia de que o número de átomos ele deve ser o mesmo em ambos os lados da equação química então repara que se a gente utiliza esse conceito podemos utilizar o balanço material com reação química para a quantidade de mols mas a gente pode utilizar também para 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 o número de átomos que está envolvido naquela reação então a gente pode seguir por dois caminhos diferentes e além disso é uma prática que tem na indústria é que a alimentação dos reagentes não é feita em proporções estequiométricas ideais o que significa isso o que é uma proporção estequiométrica ideal é aquilo que vocês veem lá no ensino médio aonde eu vou considerar aqui A moles da espécie química A somado a B moles da espécie química B através de uma cinética química vai me gerar aí esse cara a espécie química C o composto C beleza isso daqui é o ideal mas na indústria o mundo não é ideal na indústria está longe da idealidade e vai acontecer a situação em que talvez nem toda espécie química B tenha a possibilidade de chegar pertinho da espécie química A a gente está falando de reatores imensos a gente está falando de fluidos que são viscosos ou seja nem sempre toda a reação vai ser completa então na verdade isso daí é é figurinha fácil muitas e muitas vezes a a reação não é completa e nesse ponto eu quero tentar melhorar o o a a a viabilidade para que essa reação aconteça então sacanamente eu vou fazer o seguinte olha eu vou pegar e vou colocar um desses reagentes aqui em excesso então sei lá se a minha estequiometria ideal é A mols mais B mols eu vou fazer o seguinte eu vou pegar aqui olha vou multiplicar essa parada aqui por dois eu sei que eu estou colocando esse pessoal em excesso eu sei disso mas eu estou aumentando as chances que a reação ocorra o que vai acontecer isso daí vai me dar duas características uma é que eu estou colocando um reagente em excesso que nesse caso aqui como eu estou com uma proporção né de B que é maior do que a ideal do que a condição estequiométrica real ideal perdão esse cara daqui é o reagente em excesso então eu vou colocar aqui esse cara daqui é o em excesso se esse cara o B ele é em excesso o que que vai acabar acontecendo o reagente A naturalmente vai ser o que vai ser o que a gente vai chamar de limitante o que que significa isso esse cara daqui é a reação ela só pode acontecer se houver é espécie química disponível todo mundo concorda com isso se eu não tiver mais esse cara daqui ou seja está dentro do reator e todo esse cara daqui foi consumido vai ter reação não vai ter reação e por isso esse cara é o que a gente vai chamar de limitante até aqui todo mundo pegou a ideia tudo certo beleza então vou anotar para que vocês tenham isso registrado porque eu estou colocando esse bagulho B em excesso ele está em excesso porque eu quero garantir eu quero garantir que todo o ar seja consumido eu quero aumentar as chances para que essa reação aconteça e aí entra a primeira definição que aí vocês têm que guardar que é a porcentagem de excesso de reagente que é o seguinte repara que aqui eu estou usando o termo correto eu estou falando quantidade de matéria quantidade de matéria em que unidade na verdade em que dimensão quantidade de matéria dimensão quantidade de substância massa massa é uma das formas até que a gente tem mas eu estou olhando aqui quando a gente fala quantidade de substância o que eu quero que apareça na cabeça de vocês mole é moles a massa é um pouco mais complicado de verificar a quantidade de substância porque envolve o número de avogrado e a transformação então entra um conceito um pouco diferenciado aqui então o que eu quero que venha na cabeça de vocês quantidade de substância quantidade de matéria eu vou querer jogar esse cara daqui em moles então esse é o nosso princípio básico beleza a menos lógico tem situações que o cara que é mais conveniente por exemplo problemas se bem que secagem não tem reação eu estou aqui pensando é quando tem reação o cara sempre joga para base molar sempre eu estou aqui talvez tenha até alguma situação que vale a pena mas o enunciado vai ter que te dizer pô não eu quero porcentagem reagente em base máxima se não joga a base molar tá bom então vai ser a quantidade opa não quero escrever a quantidade de matéria em excesso dividido pela quantidade de matéria estequiométrica o que que significa estequiométrica aquela né que foi efetivamente utilizada tá no meu problema até aqui multiplicado por 100% né pra ser porcentagem até aqui beleza tá show é mesmo assim você mesmo colocando o material em excesso olha só como a gente tenta hein mesmo colocando o material em excesso nem sempre ele é o reagente limitante não é consumido completamente sobra um pouco dele por que por que que acontece isso porque tem várias situações diga só antes do senhor avançar é você pode repetir de novo a diferença da quantidade de matéria em excesso e a quantidade de matéria estequiométrica tá bom concorda comigo que a quantidade de matéria em excesso vai ser o que olha se eu estou alimentando um um reator alimentando um reator e vai ter uma reação química lá dentro é o que que vai ser o excesso o excesso vai ser aquilo que entra menos o que efetivamente reagiu dentro dele concordou sim sim porque sobrou isso daí é a quantidade de matéria em excesso dividido pelo que pela quantidade de matéria estequiométrica aquilo que eu alimentei a ele estequiometricamente sacou a ideia saquei beleza lembra do seguinte a gente vai convocar vou usar essa palavra mesmo convocar conjurar melhor gostei dessa conjurar essa definição quando a gente entrar nos exemplos e aí a gente vai voltar ao que a gente falou então marca aí porque eu não vou ficar lembrando o tempo todo das equações não beleza então a gente viu também na verdade eu acabei de falar então a gente não viu ainda muitos e muitos casos figurinha fácil em situação industrial o reagente limitante ele não é completamente consumido por quê olha muitas e muitas vezes as reações elas são reversíveis então vai depender da termodinâmica do equilíbrio de reações então coisa que vocês vão aprender lá em fisico-química vocês vão ver dependendo das concentrações como vai ser a dinâmica da do consumo de uma espécie química e também a situação reversa pode chegar um momento tal que a concentração de A seja tal ou a de C da espécie química C seja tal que propicie o caminho inverso e aí vai sobrar espécie química A no momento que sair do reator até aqui foi beleza segunda coisa que pode acontecer é um tempo insuficiente para o contato entre as espécies e isso daqui envolve o que a gente chama de cinética química então vocês vão ver isso que é 364 eu acho estou tentando lembrar mas acho que é isso é cinética química e cálculo de reatores uma disciplina de sexto período sexto período o que que significa isso pode acontecer em um reator vai lá toca aqui é em um reator não estou conseguindo escrever o que que houve deixa eu ver se eu estou com bateria abaixo cara acabou a minha a bateria da minha canetinha não acredito consigo escrever com o dedo não canetinha você me deixou na mão cara isso estava carregando não deixa eu desconectar essa parada ué 90% desgraça voltou depois dessa falha técnica vamos voltar aqui está o reator tem reatores de vários tipos e vocês sabem muito bem que vai ter aqui a entrada do reagente A entrada do reagente B e mesmo que a reação seja irreversível pode ser que a vazão ou seja o quanto que entra é muito rápido para o reator que tem uma altíssima produção lá então entrou aqui ele só tem o tempo de contato até chegar a saída pode ser que não seja o suficiente como é que você resolve esse problema tendo um dimensionamento adequado do reator talvez eu queira um reator maior ou talvez eu queira instalar um misturador ou talvez eu mude o tipo de reator e eu utilize ao invés de um reator tipo tanque que a gente chama de CSTR a gente utiliza um reator tubular um reator onde a reação ocorre conforme o fluido vai escoando o reagente vai escoando numa tubulação então eu boto uma tubulação grandona esse cara vai ter bastante tempo para poder reagir tá bom isso é o que a gente chama anotem porque vocês vão ver mais à frente tempo de residência nos reatores beleza ok vamos dar uma olhada então nas definições que vão ser apresentadas eu não vou me estender tanto assim em relação às definições mas eu vou conjurá-las no exemplo que a gente vai resolver então olha só vou ler com vocês grau de conclusão de reação é fração pode ser também porcentagem de reagente limitante que reage primeira coisa que pode acontecer vocês lerem isso e devem clarem que parada é essa tá o que significa isso e aí eu vou fazer o seguinte segura um pouco a onda quando a gente conjurar essa definição no exemplo eu vou explorar um pouquinho mais tá bom então lembra que vocês vão ler isso depois conversão da reação é a fração porcentagem da carga ou de um componente da carga então você pode fazer isso de uma maneira global ou por componente é convertida em produtos finais beleza tá bom ainda tá muito nublado tá bom tudo bem lembra de conjurar esse cara vamos avançar mais um pouco outro problema que pode acontecer tá é que olha você tem um sistema em que só tem uma única reação é você um sortudo tá ou sortuda normalmente é podem acontecer várias e várias combinações para esses reagentes e isso nos leva a diferentes produtos sendo que o produto vai ser uma parcela desejada e uma parcela indesejada tá e pode acontecer tá diferentes maneiras coloquei aqui alguns exemplos só para vocês verem tá isso acontece e é por isso que processo de combustão é muito legal para a gente para a gente analisar porque em processo de combustão você tem o processo de queima completa mas existe também o que a gente chama de queima incompleta aonde reações em paralelo acontecem e aí sim a gente vai poder trabalhar os conceitos de reações em paralelo quando olharmos os problemas de combustão então vou guardar esses conceitos para olhar lá em processo de combustão mas vamos olhar aqui as definições as definições apresentadas são rendimento é razão entre quantidade de matéria formada do produto desejado ou seja é aquele que me interessa e a quantidade de matéria é formada caso não houvessem reações paralelas bugou eu sei que bugou eu sei que pô peraí que parada é essa calma quero que guarde para conjuração de definições depois a seletividade é a reação entre quantidade de matéria formada do produto desejado e a quantidade de matéria formada do produto não desejado também bugou calma calma saibam onde está a informação depois a gente volta até aqui eu quero saber se passamos de um passeio no parque ou passeio no parque apagou um pouco a luz apagão todo mundo pegou a ideia geral do assunto acho que sim beleza vamos avançar e vamos então resolver um problema de balanço de massa com reação então beleza a gente vai pegar aqui um caso de produção de fertilizante e a gente vai usar na verdade a gente vai criar um fosfato que tem um poder de fertilização maior a gente chama isso de super fosfato então essa essa reação eu não vou considerar reações em paralelo nessa situação mas a proposta é um tratamento de fosfato de cálcio com 92% de pureza com um ácido sulfúrico concentrado então olha só está aqui olha o fosfato mais o ácido sulfúrico dando aqui o o super fosfato e no caso aí eu tenho um um componente que no final das contas faz parte da jogada ele aparece porque a reação diz que ele aparece outro detalhe que é interessante mostrar para vocês é que pela primeira vez eu estou colocando o grau de acho que é a primeira vez o grau de pureza de um determinado componente ou seja esse cara daqui o fosfato de cálcio eu estou considerando que ele vem impuro ele vem com inertes ele vem com sujeira ele vem com alguma coisa que não faz parte do jogo o professor mas o que que isso daí significa isso significa que dependendo da sua base de cálculo da carga do processo você tem que lembrar que efetivamente o que vai entrar no nos cálculos não vai ser a base completa mas sim você tem que considerar o grau de pureza também então essa daí é a recomendação que eu deixo para vocês e agora vamos aos dados que são apresentados ao problema ele está dizendo que usou uma base de fosfato de cálcio de 0,5 megagrama de fosfato de cálcio e ele utilizou também 0,26 megagrama de ácido sulfúrico e no final das contas o problema está me dizendo o quanto ele conseguiu obter em massa do superfosfato é esse cara daqui beleza então essas aqui são as informações agora vamos lá vamos pensar se vocês montarem a estrutura da estequiometria em si vocês vão ver que o balanço estequiométrico que tem aqui está de boas vocês vão ver que todos os componentes casam com os componentes ele está ele está apresentado de uma maneira mais aplicada e essa estequiometria que é apresentada aqui é o mundo ideal isso daqui que eu estou esperando da reação só que quem disse que essa quantidade de massa que eu estou alimentando no processo vai conseguir executar não é a palavra certa mas vai conseguir realizar essa transformação da maneira como eu estou apresentando a estequiometria não sei então a letra A é justamente vamos identificar quem é o limitante aqui considerando que eu estou alimentando o fosfato e estou alimentando o ácido sulfúrico qual desses caras é o limitante considerando né o esses valores depois disso repare que letra B a gente vai conjurar as definições que foram apresentadas anteriormente então lembre-se que depois a gente vai dar uma olhadinha no que tem lá nas definições vamos começar o problema então deixa eu organizar minha papelada aqui que virou uma zona vamos pegar aqui e vamos começar as nossas anotações primeira coisa deixa eu juntar deixar pertinho opa letra A é a gente vai passar a trabalhar aqui com quantidade de substância tem reações químicas e é esse meu meu objetivo então quantidade de substância ok e vamos fazer isso daí para todos as massas que estão apresentadas ali na frente no enunciado então vou pegar e vou fazer o fosfato e eu sei que eu tenho 0,5 megagrama no final das contas é 500 quilos só que desses 500 eu tenho que lembrar que eu tenho 92% de pureza a outra coisa que não está no sangue eu sei que não está mas que não precisa estar em enunciado nenhum massa molecular e eu vou pegar isso vocês sabem calcular sem mistérios eu vou pegar e vou colocar aqui a massa molecular dessa substância desse elemento químico 310 18 grama por mol só que eu vou fazer então já quilo por quilo mol por quilo por k mol mistério tranquilo vamos avançar se isso daqui é verdade eu vou calcular agora a quantidade de substância número de mols de de fosfato que eu tenho no meu problema vamos lá então vai ser 500 quilos de fosfato vou botar assim para deixar direitinho multiplicado pelo grau de pureza apenas 92% dessa brincadeira toda é fosfato mesmo e agora acredito que vocês vão concordar comigo eu quero fazer uma transformação de quilo para mol então eu tenho que dividir pela massa molecular beleza sem problema vou escrever essa divisão da seguinte forma 1k mol dividido por 310 vírgula 18 quilo o que foi feito aqui eu só dividi e eu sei que é quilo por k mol só que eu reescrevi de uma maneira diferente jogando esse cara aqui para cima nível de dificuldade mistérios Harry Potter todo mundo foi? vou fazer a continha fazendo a continha isso daqui está me dizendo que na real industrial eu estou alimentando o meu sistema com 1,48 k mol e eu vou colocar sempre aqui atrelado ao k mol a espécie química porque senão eu vou acabar me perdendo então eu faço isso ca beleza vou pegar e vou marcar isso daqui porque essa informação vai ser importante esse cara eu quero olhar depois vamos avançar a gente tem as informações dos outros carinhas também então vamos avançar um pouquinho aqui vamos ampliar agora eu não vou olhar para o fosfato eu vou olhar para o ácido sulfúrico eu escrevi errado? 3 obrigado aqui em cima escrevi certo beleza é bbbb sulfúrico beleza é pelo anunciado 260 quilos desse cara daqui e eu tenho a massa molecular desse moço é 98 98,08 grama por mol já vou escrever então em quilo k mol e vou seguir na verdade o mesmo procedimento então nesse caso vou ter 260 quilos multiplicado mesma jogada 1 sobre k mol dividido por 98,08 quilo com a felicidade no rosto porque eu vou chegar aqui e vou fazer essa conta e vou perceber que eu tenho 2,65 k mol e vou marcar assim k mol de que né h2 SO4 e vou marcar porque essa informação é super importante pra mim e vou botar também aqui já do superfosfato porque eu estou no embalo só por isso mesmo então eu vou chegar aqui do superfosfato é o superfosfato é CA H4 superfosfato para os íntimos fosfato bombado 2 esse cara daqui são 280 gramas é gramas não quilos e a massa molecular desse cara é um monstro 2,3,4 0,6 quilo k mol beleza e seguindo o mesmo procedimento eu vou ter então 2,8,0 quilo 1 k mol dividido por esse cara todo 2,3,4 0,6 quilo e esse cara daqui vai me dar 1,2 k mol do superfosfato que é esse monstro ch4 se vocês quiserem eu deveria ter feito isso ficarem com preguiça vocês podem no início denunciar e dizer componente a aço flúrico ou fosfato e aí você precisa ficar levando esse monte de letrinha eu normalmente faço isso porque eu sou preguiçoso então fiquem à vontade então marquei aqui as informações que são legais para mim ok agora a gente vai olhar como a gente monta a estrutura de reação limitante do reagente limitante eu vou fazer o seguinte primeira coisa então deixa eu marcar eu vou botar assim análise do reagente limitante e eu vou fazer primeiro a avaliação de acordo com a estequiometria do meu processo que na verdade não é do processo é a estequiometria química da vida a vida fez assim então vamos olhar primeiro a reação na reação química eu vou olhar os reagentes como eles estão interagindo então eu vou fazer da seguinte maneira eu vou olhar as proporções então eu vou olhar ácido sulfúrico eu sei que no ácido sulfúrico eu tenho um consumo de quantos moles mesmo de acordo com a estequiometria é porque eu não levo de cabeça quantos dedos vocês precisam me mostrar não usem o dedo do meio ah não tem que usar o dedo do meio para me mostrar mas quantos dedos vocês precisam usar para me mostrar dois dois moles de acordo com o que está lá na estequiometria vou colocar aqui dois moles de acordo com a estequiometria e agora eu vou olhar em relação ao outro reagente fosfato de novo esquecido três e eu preciso de um de acordo com a estequiometria o que implica que se eu olho se eu faço uma análise da reação ideal é essa aqui a relação entre os dois é essa dois tá bom agora a gente vai fazer a análise industrial que é a análise baseada na alimentação do processo vou fazer aqui embaixo alimentação do processo vou escrever embaixo para não ficar mesma jogada H2SO4 já vou fazer por relação tá porque eu vou seguir o mesmo princípio CA3 PO43 isso daqui vai ser o que pelo que eu tinha calculado lá em cima eu tenho 265 camol de aço fúrico 2,65 camol por e está lá em cima 1,48 isso daí é a minha relação 1,48 camol e o fosfato CA3 PO4 3 e a relação que eu tive aqui de 1,8 e eu pergunto para vocês olhando para esses dois carinhas aqui vocês conseguem identificar quem é o reagente limitante o ácido sulfúrico por que? porque ele tem menor quantidade do que deveria perfeito perfeito posso mostrar uma outra visão também? olha só isso daqui já fica bastante claro mas eu sei que às vezes é bom a gente olhar como isso daí é feito na prática quer dizer na prática quero dar uma outra visão me enrolei todo para falar só que eu quero dar uma outra visão o que que significa essa relação? olha para poder gerar esse cara aqui CA 3 PO4 2 o que que esse cara daqui está me dizendo olha poxa gente para eu conseguir gerar perdão consumir essa quantidade aqui segundo a minha estequiometria essa quantidade aqui consumir essa quantidade aqui de H2 SO4 eu preciso disso certo? isso daí que a estequiometria está fazendo na verdade fica a mesma coisa fica claro e o que eu tenho na verdade 1,8 eu não tenho a quantidade suficiente disponível para esse cara para eu conseguir chegar a proporção estacamétrica então no final das contas eu precisaria ter mais ácido para poder ter mais reação e poder enfim chegar a condição estequiométrica que é o mundo ideal então é é só uma visão diferente mas eu já vi que acho que foi a Laura que respondeu mas completamente certo a resposta que foi apresentada então a gente consegue ver daqui que o H2SO4 o ácido sulfúrico ele está em uma quantidade menor do que a condição estequiométrica e por isso esse cara é o limitante e isso traz algumas consequências para os próximos cálculos por quê? o reagente limitante é aquele cara que quebra a festa é aquele cara que vai limitar tudo então se faltar esse reagente acabou a reação então vocês vão ver que muitos e muitos cálculos vão ser definidos com base na condição limitante que é o que dá para fazer da vida porque se acabar o H2SO4 eu vou dizer sinto muito não vou ter o suficiente então deixa eu anotar essas coisas deixa eu ver o espaço que eu tenho vou anotar aqui embaixo então esse cara daqui ele está com quantidade menor que a estequiométrica e portanto esse cara é o reagente limitante então matamos esse problema e a outra coisa importante que eu quero dizer aqui que eu quero na verdade escrever para deixar registrado para vocês é que a análise do problema ela vai ser feita em cima do limitante porque se acabou ele não dá mais para fazer nada análise do problema por isso que logo de cara é interessante você identificar quem é o limitante análise do problema em cima desse cara ok é vamos fazer então faço aqui em cima deixa eu ver quantos eu só tenho mais um ah dá vou fazer no próximo slide então todo mundo pegou o que está aqui tá então agora eu vou pegar e vou fazer a letra a letra B tá letra B vocês podem ver aí para mim o que era mesmo era para calcular a porcentagem de excesso do reagente perfeito então para fazer isso eu vou olhar o quanto de fosfato que efetivamente reagiu tá então vamos fazer aqui olha quantidade quantidade de fosfato que foi usada para reagir com o ácido fúrico esse canalho limitador do nosso processo então vamos lá como a gente vai fazer isso a gente vai utilizar a gente precisa utilizar a regra da reação a reação não tem como a gente fugir dela porque é ela que vai me dizer o quanto eu consigo transformar só que eu vou fazer a gente vai fazer isso avaliando com a quantidade disponível de matéria então olha só como a gente faz isso primeiro eu vou olhar a proporção ideal e depois eu faço a conversão para a proporção não ideal para a proporção de reação é do reator então olha só eu tenho um Kmol de CA3 PO42 em relação a 2Kmol do limitante e eu tenho disponível o quanto de reagente limitante eu tenho 2,65 eu sou de onde veio isso daí foi da nossa conversão do quanto tem na entrada repara no seguinte como ficou a brincadeira aqui a gente utilizou o quanto tem disponível e o que a gente vai acabar calculando é efetivamente o quanto reagiu do do carbonato do fosfato que está aqui olha só isso daqui é o limitante esse cara deve ser consumido todo então isso daqui vai ser igual igual a 1,325 vocês podem até olhar é bom né porque se ajusta com as unidades e os componentes percebe que olha aqui olha os Kmol de H2SO4 com os componentes eles se cancelam e no final você consegue ter uma visão melhor de como a coisa vai andando como os cálculos vão andando então essa cara daqui é Kmol do Ca3 Ca4 3 beleza repara então que essa daqui é a quantidade estequiométrica o quanto foi possível de reagir ok agora eu quero lembrar da definição de porcentagem de excesso vocês têm aí a definição era o que mesmo quantidade de matéria em excesso sobre quantidade de matéria estequiométrica perfeito já vou letícia é a quantidade em excesso pela quantidade estequiométrica vamos olhar a conta em cima antes de fazer isso isso daqui é o que eu tenho alimentado no meu processo certo até aqui foi beleza foi o que a gente calculou lá e por que que o por que que o reagente limitante então pra mim é super hiper importante ele é o limitante aquele cara que vai ser consumido aquele cara que quando acabar ele acabar eu vou poder pegar e na verdade a reação acabou tá então eu espero que esse cara daqui reaja completamente então é o que eu estou esperando esse é o primeiro ponto então o que que eu vou fazer eu vou olhar agora de acordo com a estequiometria do meu processo estequiometria do meu processo o quanto eu vou consumir de de fosfato como é que é feita essa continha então a continha é olha de acordo com a estequiometria eu vou consumir um mol um camol de fosfato em relação a dois de ácido fúrico e agora eu vou pegar e vou multiplicar a relação estequiometria com a condição de alimentação o que que vai acabar acontecendo eu vou ter no final o quanto de o quanto de fosfato que teve interação reativa ou seja o quanto reagiu então essa esse resultado aqui é o quanto de fosfato que conseguiu reagir com essa disponibilidade aqui de ácido sulfúrico pegou a ideia foi então agora a gente consegue até calcular a quantidade em excesso porque o excesso é o que é aquilo que sobra então olha só como é que vai ficar a nossa conta aqui vai ser olha o que sobra é o que é alimentado no processo menos o que é consumido o que reage então vai ser 1,48 menos 1,325 que foi a continha que a gente fez ali certo? dividido pela quantidade estequiométrica que é o quanto eu estou esperando reagir mesmo de acordo com essa brincadeira com essa com essa reação que foi 1,325 e isso daqui vai me dar é 0,117 que portanto vai me dar 11,7% de excesso de fosfato aliás aqui é 2 se 1 é limitante o outro cara está em excesso até aqui vou anotar para ficar bem claro esse moço aqui representa o que para a gente calcular o excesso? a alimentação esse cara daqui representa o que? o que reagiu e embaixo é o que reage em proporções estequiométricas por isso que é a quantidade estequiométrica é o que reage dúvidas tranquilo? beleza nosso gongo bateu na próxima aula a gente vai fazer então porcentagem de conclusão e de conversão acho que é isso então a gente continua o problema na aula que vem o que vai acontecer e isso eu acho que eu tenho que anotar eu não acho que eu não coloquei mas vai sair mais uma listazinha para vocês agora de balanços físicos tá bom? vou botar um tempo aí suficiente para vocês poderem se divertir com isso beleza? show? bom final de semana a vocês enjoy estudem valeu professor bom final de semana valeu valeu professor eu posso conversar contigo agora quando terminar a gravação? pode eu sei que tem mais um aqui querendo mas vai ser breve tá bom tranquilo tá bom deixa eu interromper aqui tá bom tá bom tá bom tá bom Obrigado.